Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Você conhece ele? Lógico, é o Miss Marques. Consegue cantar uma dele na sua voz? Não. Não, nunca cantei. Nunca cantou? Fala pra ele. É que o estilo dele, o estilo dela é diferente, né? É. Você toca violão, pai? Não, arranha. Qual que é a diferença entre uma pessoa que canta e toca violão? É diferente? Muito melhor, né? Quem toca violão tem as cordas vocais, vão se acostumando com a sonoridade do instrumento e vai evoluindo, né? Sim. Tem mais notas na mente. Tô caminhando. É o que você gosta. 150 dias, bom dia, eu não consigo dormir. Você diz, ficou seis horas dizendo que tinha que rir. Eu fui pra minha cama e a mente tava milhão. Teu beijo ficou registrado no meu coração. E agora eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo. Seu estilo musical que eu canto é o sertanejo. Mas eu vi de circunstância de tudo que eu sentia. Tô aqui agora e te dedico a essa poesia. Essa poesia. Disseram que eu sou modelinho na pegada francês. Mal sabem que eu briso de te ver fumando todo neguilê. Moreno, sé, linda e teu sorriso radiante. Fiz essa poesia e talvez você se encante. Quer ser meu picante. Sei que você é bem mais do que meus olhos podem ver. Te conheço há pouco tempo, mas já deu pra perceber. Tá de olho e meia, tá querendo ver, fica coladinho. Pode vir que eu tô sempre aqui. Tô sempre aqui. E agora eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo. Seu estilo musical que eu canto é o sertanejo. Mas eu vi de circunstância de tudo que eu sentia. Tô aqui agora e te dedico a essa poesia. Essa poesia. Sei que você é bem mais do que meus olhos podem ver. Te conheço há pouco tempo, mas já deu pra perceber. Tá de olho e meia, tá querendo ver. Curtiu, pai? Boa. Já tá muito. É diferente, pai? Óbvio que é pesado. Uma vez a gente fazia já umas acústicas. Pesada. Você já cantou acústica assim, pai? Fiz alguns. Gosto também de fazer. Você viu o que ele falou? Legal. O que é o que ele falou? Repete pra ela. A gente fazer, pô, se colocar essa parte aí, já chamar outros artistas, fazer uma poesia da mansão. Pô, que honra, lógico. E aí? Poesia da mansão. O Marques vai participar aí. Caraca, adorei. Galera, vambora. Vambora. Tem alguma inglês que tu sobe de cabeça? Lógico. Ah, esse lógico é foda, né? Deixa comigo, né? Segura, vamos lá. Segura, deixa comigo. Eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Pai, nem mais, Jupa. É a parada aqui. Tá lento, pô. Macho. Sai fora. Homens, pelo amor de Deus, como assim? Tu é doido, é? O cara não tem essa roupa. Deixa de besteira. Deixa pra ela. Prima não, prima não. Vai reto. Não, porque eu quero tomar um pouquinho d'água. Não. Ah, mas eu sei que não dá mesmo. Pô, lá no Dane, Dane, Dane. O quê? Não, senta na mesa, não vai ficar, vai desalinhar. Desalinhar. Tá lento. Você viu a cara que ela fez pra mim? Quem? Ela olhou com uma cara diferente pra mim. Quem? A menina aí, ó. O olhar dela disse assim, você não é cadeira, mas eu quero sentar. Foi o olhar dela que falou. Ela não é cadeira, mas quer sentar? Você conhece a morena ali, Farol? Isso, é um veneno. Veneno? Você tá bem? Hein? Você tá bem? Tô sim. Quem tá lá do lado dela? Esse é o licor de, né? Esse é o licor de, né? Esse é o licor de, né? Você tá bem, tá demais, né? Não, eu vou ter essa mulher de trás de mim, ó. Eu não quero mais ver ela, não. Nem pintada de ouro. Conta pros seus amigos porque eu arranquei uma unha pra você. Caraca. Será que foi? Foi o quê? É só botar, botar, muito forte no seu popô. É só... Ai, ai, ai. Para que eu fico encabulado. Essa é uma intimidade nossa, né? Ih, agora todo mundo já sabe. Pois. Ah, que você gostei de falar pra todo mundo que você é o bravo. Achei que você queria saber que você também é o bravo, dama. Ó, um segredo aqui. Vou revelar pra todas as meninas. Três minutos. Miojinho demora mais o da Isabelle lá, né? Aquele miojinho. É sério? É sério? Rapidinho. Eu fiz assim. Ah, e cadê a marra velinha? Eu fiz assim, que ia ser melhor assim pra ele. Aí foi. Ah, ela foi rapidão. E cadê a marra? Au, au. Mas eu acho que você foi um pouco... É um fratrizismo, então. Mas aí... Ô... Você não tem pinta. Eu tenho pinta. Eu não tenho pinta. Porque aquele dia que eu fui brinquedinho no banheiro com você, eu botei a mão e não tinha pinta, não. Ah, é? É isso aí que você falou, né? Eu acho que tem que testar. Tem que testar. Eu acho que tem que testar. Eu usei brinquedos nele. Se você deixar a mesma coisa tudo que ele deixa, a gente pode comportar agora. Vai, pai. Macho. Eu usei brinquedinho mesmo. Eu quero a bola, então. Nossa. Essa é a minha pinta. Eu tô falando pra minha pinta. Eu falei que ela... Ela é morta, esse cachorro? Ela tá estranhando. Ela tá estranhando. Você foi pro amor. É. Ai, peraí. Pronto, agora eu fiquei com medo. Não, vem pra mim, não, vem pra mim, não, vem pra mim, não. Ela repondeu o negócio. Ela repondeu a salsinha. Tá, bota a carinha lá pra lá. Ele tá sentando no meu carro. Vem, pai. Vem a pipoca, pai. Não, eu não tenho ideia. Tira aquela mulher de pé de mim, ó. Mas ela pulou seu ponto fraco. Três minutos. Com o dedinho. Ela botou o meu dedo todinho aqui, ó. Ela ficou fazendo essas coisas. Ela fez a cor. Ela fez sem pra montar de um descendante, tá? Ela fez a tchepuca, ela fez a pinta e foi de botão. Foi direto. Foi direto. Foi direto. Foi direto, hein, cara. É assim. Pai, sim. Pai, sim. Ah, isso tá sentindo. O que será que esse putão faz? Ah, cuidado. Não pode, não. Não pode. Não pode, não. Ela estranhou. Não é o jeito dela, mas não é porque ela... É, ela não é nada. Não é nada. Escolha a salsicha aí, porque senão ela não... Não pode, não é? Não pode, não é? Não pode, não é? Não pode. A CIDADE NO BRASIL